Brasil registra em 2012 o maior número de transplantes dos últimos 10 anos. E veja também estudantes que fizeram o Enem já podem conferir a correção das redações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Governos estaduais já podem apresentar projetos para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Casos graves de dengue em janeiro caem mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Operação Carnaval. Aeroportos vão ter reforço para evitar filas e atrasos durante o feriado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A avaliação dos primeiros meses dos planos de melhoria do serviço de telefonia móvel foi apresentada hoje pela Anatel. No ano passado, o grande número de reclamações levou a agência a proibir temporariamente a comercialização de novas linhas de três empresas. A liberação da venda só foi feita após a apresentação desses planos para melhorar os serviços. O relatório avalia o serviço das operadoras nos meses de agosto a outubro do ano passado. Em julho de 2012, a Anatel proibiu três empresas de vender planos de telefonia por causa do grande número de reclamações. Em outubro, segundo o levantamento, as três receberam menos queixas que em agosto. O relatório mostra ainda que a porcentagem de chamadas telefônicas que não são completadas se manteve estável e está dentro do que a Agência Nacional de Telecomunicações considera aceitável. Os telefonemas interrompidos, quando a ligação é cortada, não chegam a 2% e também atendem a padrões que a agência considera normais. O acesso à internet melhorou de setembro para outubro, mas está abaixo da meta da Anatel. Os investimentos das operadoras para melhorar o serviço subiram 14% e foram de R$ 26 bilhões para R$ 30 bilhões entre agosto e novembro de 2012. O relatório também traz recomendações como melhorar a entrega das faturas e o detalhamento das contas, tornar mais claras as informações sobre planos, promoções e critérios de cobrança e investir em infraestrutura. A avaliação vai ser contínua ao longo de dois anos. A avaliação do plano de melhoria da prestação do serviço móvel pode ser acessada na íntegra no site da Anatel. Só no ano passado, foram feitos no Brasil 24 mil transplantes, o maior número registrado nos últimos 10 anos. E as regiões Norte e Nordeste foram as maiores responsáveis por este aumento. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Na região Norte, houve crescimento de 47% no número de transplantes em 2012, se comparado a 2011. Já na região Nordeste, esse crescimento foi de 20%. Para conversar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, Eder Murari. Boa noite, coordenador. A que se deve esse crescimento? Na realidade, é um esforço do Ministério da Saúde, nesses últimos dois anos, para que a terapia do transplante possa acontecer fora dos grandes centros. Então, nós fizemos visitas e investimentos específicos na região Norte e na região Nordeste, para que hoje nós possamos colher e anunciar isso. É a primeira vez, nos últimos 15 anos, em que a região Nordeste faz mais transplantes do que a região Sul do Brasil. Nós tivemos 4.706 transplantes na região Nordeste e 4.298 transplantes na região Sul. Isso é um fato histórico. A gente espera que os próximos anos venham a corroborar essa política de descentralização da terapia do transplante. O senhor podia dar o exemplo de uma ação específica do Ministério da Saúde para aumentar esse número de transplantes? Basicamente, nós temos investido muito nos treinamentos das equipes dessas regiões para a terapia dos transplantes e também para a doação de órgãos. E foram organizadas as organizações de procura de órgãos, em que o Ministério financia um grupo de profissionais da saúde que passam a receber o treinamento para a abordagem dessas famílias que têm seus entes em morte encefálica nas emergências e nas UTIs. E a expectativa para os próximos anos é aumentar a transplante de órgãos para outros órgãos, além de rim e córnea, não é isso? É, vários estados do Brasil fazem já outros órgãos, mas a expectativa é que esse aumento se reflita ainda mais em 2013. No ano de 2012, nós atingimos a meta que deveríamos ter atingido em 2013, que é 2,8 do a 2 por milhão de população. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Entre os estados que registraram aumento no transplante de órgãos, estão incluídos Bahia, Pará e Pernambuco. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo. E ainda falando em saúde, os casos graves de dengue no país tiveram queda de mais de 60% em janeiro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Investimentos e campanhas permanentes de combate à doença ajudaram na redução dos números. A dona de casa, Rita Maria, já teve dengue. Com dores de cabeça, nos olhos e nas articulações, ela procurou este posto de saúde. Rita conta que sofreu muito com a doença e, por isso, agora, ela redobra os cuidados. Uma forma de prevenir a dengue. A gente sempre limpa o lote, não deixa acumular água em nenhuma vasilha, nem garrafa, para não correr o risco de pegar outro novamente, porque hoje eu tenho uma filha e hoje eu tenho mais medo do que antes. Rita Maria mora na Vila Planalto, bairro central de Brasília, com cerca de 20 mil habitantes. No local, mais de 400 pessoas foram diagnosticadas com a doença em 2010. E para diminuir a incidência da dengue, aqui foi preciso o envolvimento de toda a comunidade. Fizemos um trabalho conjunto, intersetorial, de todas as instituições da comunidade, onde participaram a Associação de Moradores, a escola, o centro de saúde, o lar dos idosos, a creche. Junto com todo esse grupo, fomos traçando possíveis ações. Este ano, nenhum caso da doença foi registrado no bairro. Apenas suspeita. O número de casos graves da dengue registrados no país caiu 61% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes também caiu pela metade. Em janeiro de 2012, 14 pessoas morreram de dengue. Este ano, sete foram as vítimas da doença. O Ministério da Saúde atribui essa redução no número de registros de casos da doença e mortes aos investimentos e campanhas permanentes. De acordo com o Ministério, os repassos de recursos aos estados e municípios na área de vigilância em saúde ultrapassaram um bilhão em 2011 e também em 2012. E no início deste ano, o Ministério da Saúde repassou 173 milhões e 200 milhões de reais para os 5.565 municípios. Nós tivemos um avanço importante no ano passado de redução de mais de 60% dos óbitos, mais de 50% dos casos graves, mas isso não é motivo para baixarmos a guarda. É fundamental que, sobretudo, os novos prefeitos já entrem com ações muito efetivas. E o programa Farmácia Popular, que oferece de graça medicamentos para asma, hipertensão e diabetes e descontos de até 90% em remédios para colesterol, glaucoma e osteoporose, atendeu só no ano passado mais de 10 milhões de pessoas. O repórter Ricardo Carandina explica para a gente como conseguir esses medicamentos com desconto. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, para conseguir esses medicamentos, basta ir a uma das unidades credenciadas do programa Farmácia Popular e levar a identidade, o CPF e a receita médica com validade de 4 meses. E essa receita pode ser ou de um médico do SUS, de um médico do sistema público, ou mesmo de um médico particular. Marco Aurélio Pereira, que é coordenador do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, conversa com a gente sobre este assunto. Coordenador, essa receita que é entregue pelo paciente no programa Farmácia Popular, se ela indicar um medicamento, a marca de um medicamento, essa marca pode ser substituída por um medicamento genérico? Boa noite. Boa noite. Bom, a regra para a dispensação do medicamento é que é possível substituir o medicamento genérico pelo medicamento de referência. Então, existe uma regra para como vai ser feita essa substituição. Por isso que se recomenda que a receita médica seja feita com base no princípio ativo do medicamento. Pois assim, além de facilitar o acesso a esse medicamento, através do programa, também permite ao paciente saber qual é o medicamento que ele está utilizando. O ideal, então, é que o paciente solicite ao médico que coloque o nome do princípio ativo. Isso. O nome do princípio ativo facilita, no caso, quando se acessar a um dos estabelecimentos do programa, para que dentro desta regra da dispensação, da substituição por um ou por outro, ele possa garantir e ter acesso a esse medicamento. Agora, ela vale tanto, essa regra, ela vale tanto para as receitas de serviço público quanto para aquelas de centros de saúde particulares? Isso. No caso do serviço público, as receitas já são feitas com base no princípio ativo. A permissão de se prescrever através do nome comercial, isso é para o setor privado. Então, a recomendação é de que as receitas, quando o paciente for acessar um dos 25 itens do programa, é de que ela seja feita com base no princípio ativo do medicamento. Quantas farmácias estão credenciadas no programa, coordenador? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 25 mil drogarias credenciadas em mais de 3.700 municípios de todo o país. Então, agradeço aqui a entrevista a Marco Aurélio Pereira, coordenador do programa Farmácia Popular. E, no ano passado, Renata, foram 13 milhões e 800 mil atendidos pelo programa e destes, 80% receberam medicamentos gratuitos. Renata. Carandino, obrigada pelas informações. Hoje, foi realizada mais uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, criado para ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Entre os temas, a criação de laboratórios e também de um programa de biotecnologia. Investir em biotecnologia. Essa foi uma das orientações da presidenta Dilma Rousseff durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia desta quarta-feira. O Conselho devia fazer uma proposta sobre desenvolver um projeto, um grande programa no Brasil na área para estimular a biotecnologia, desde a pesquisa até a produção. A presidenta também pediu a criação de mais laboratórios de uso acadêmico e empresarial no país. Por exemplo, um laboratório de um reator nuclear para produzir radiofármacos, para serem usados nos hospitais no trato do câncer. Outros laboratórios para apoiar o desenvolvimento das universidades, do sistema federal universitário, que está se expandindo por todo o país. e nós precisamos equipar esse sistema com laboratórios. A reunião desta quarta-feira encerra o ciclo de 2012. São quatro encontros ao ano. Os três primeiros são para avaliar, discutir e reunir propostas. A próxima reunião será em três meses, quando se iniciem os trabalhos deste ano. Pavimentação, saneamento e moradia popular vão receber 31 bilhões de reais durante a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Primeiro foram os municípios. Agora são os estados que também podem apresentar projetos para utilizar os recursos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, explicou os detalhes da seleção dos projetos aos governadores nesta quarta-feira. Projetos estruturantes de cidades, no caso de saneamento, maior que 70 mil habitantes e que terão prioridade, claro, aquilo que já houver projeto que tem mais condição de rapidamente ser colocado o serviço à disposição da população. Para esta segunda fase, são 31 bilhões de reais. Os estados vão ter até o dia 5 de abril para se inscreverem com propostas para a construção de creches, pré-escolas, casas populares, quadras esportivas, saneamento, pavimentação e unidades básicas de saúde. Para não perder o ritmo e acelerar a execução do PAC, o governo fez algumas mudanças. O acompanhamento das obras, por exemplo, ficou mais simples. Foram eliminadas algumas etapas. A fiscalização da obra pelos agentes financeiros também mudou. Agora só vai ocorrer quando a obra atingir as fases de 40, 60, 90 e 100% de execução. De acordo com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, os valores dos recursos do PAC estão divididos por áreas. Nós estamos trabalhando as novas seleções na área de mobilidade, de saneamento, tanto água e esgoto e pavimentação. Então nós vamos tratar dessas áreas com os governadores para que possamos, num período muito curto, podermos receber os projetos, fazer a avaliação dos projetos e contratar as novas propostas. O governador do Acre, Tião Viana, disse que o anúncio significa mais benefícios para os estados. O PAC-2 quer dizer infraestrutura, quer dizer saneamento básico, quer dizer mobilidade, quer dizer qualidade de vida urbana, quer dizer geração de emprego. Então, para os governos, é uma expectativa muito forte, muito positiva. Já o governador de Rondônia, Confúcio Moura, pretende apresentar projetos na área de infraestrutura. O Rondônia mesmo tem uma proposta do Ministério das Cidades para levar água e esgoto para vários municípios do estado. Nós já somos muito bem contemplados no PAC-1, mas temos vários municípios ainda fora da abrangência desse plano e nós já apresentamos as propostas ao Ministério. Temos muita expectativa de ser atendido hoje, levando água e esgoto a 100% da capital, em Porto Velho, e nas maiores cidades do estado também. A partir de hoje, os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2012 já podem ter acesso às redações corrigidas. Basta acessar o link do Enem no site do Ministério da Educação com o CPF ou o número de inscrição e a senha. Foram corrigidas até agora mais de 4 milhões de redações. Por enquanto, os recursos não serão aceitos. As correções terão apenas finalidade pedagógica. São avaliados o domínio da língua portuguesa, compreensão do tema e capacidade de selecionar e organizar ideias. E quem tem 15 anos ou mais e não concluiu o ensino fundamental, tem agora uma nova chance para terminar os estudos. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, O motorista Silveiro dos Santos, de 53 anos, não conseguiu estudar quando era mais novo. Tinha que trabalhar para ajudar nas contas da família. Anos depois, já adulto, percebeu que a situação se inverteu. Se não estudasse, não conseguiria manter o emprego. Para garantir o diploma do ensino fundamental, ele fez o Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Competências. Foi o que garantiu que ele continuasse na profissão. Hoje, para trabalhar na profissão que eu trabalho, se não tiver uma certa leitura, você não consegue. Os caminhões vêm eletrônicos, uma série de coisas que você não conseguir. E daqui para frente, atender-se essa. O Enseja foi feito justamente para pessoas como Silvério, que não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental, mas que querem seguir nos estudos. A participação é voluntária, mas só pode se inscrever no exame quem já tiver completado 15 anos na data de realização da prova. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, explica que a expectativa é de que pelo menos 170 mil pessoas se inscrevam para esta edição do Enseja e garante que o exame abre caminho para as pessoas seguirem em frente com os estudos. É muito importante que o jovem, ou a pessoa adulta mesmo, que não teve a oportunidade na época de ter tido o seu ensino fundamental completo, que faça isso agora. Isso vai qualificá-la mais, é bom para ela, é bom para a sua família, é bom para o Brasil. E ela pode, a partir daí, ter várias opções. O ensino médio, depois a universidade, o ensino profissionalizante, ela pode buscar isso, ou mesmo o mercado de trabalho, evidentemente, mais qualificado. As inscrições para o Enseja são de graça e só podem ser feitas pela internet até a meia-noite do dia 7 de fevereiro, amanhã. As provas acontecem no dia 14 de abril. E começou esta semana o período de coleta de dados do Censo da Educação Superior 2012. Até 26 de abril, o sistema do Ministério da Educação está aberto para a inclusão dos dados das instituições de ensino superior de todo o país. O resultado deve ser divulgado em agosto. O Censo apresenta informações sobre cursos de graduação, além de dados sobre alunos e docentes. O Censo da Educação Superior ainda contribui no cálculo de indicadores de qualidade. O site da Receita Federal, o portal de convênios do governo, sites de alguns ministérios e da Presidência da República, além de serviços como Comprasnet, ficarão fora do ar entre os dias 9 e 11 de fevereiro. O SER, o Serviço Federal de Processamento de Dados, vai instalar durante o Carnaval uma nova subestação elétrica na regional Brasília. O objetivo é aumentar a capacidade da rede elétrica local. E para ter uma viagem tranquila durante o feriadão de Carnaval, os aeroportos vão ter mais gente trabalhando para evitar filas e garantir voos no horário. Para garantir que não ocorram atrasos nos aeroportos durante o período de Carnaval, a Secretaria de Aviação Civil vai reforçar as equipes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC e da Infraero. A operação Carnaval vai ser realizada em 10 aeroportos do país, entre esta quinta-feira e o próximo dia 17. Todos os entes públicos ou privados que trabalham nos aeroportos estarão ligados no sentido de aumentar o seu efetivo onde for necessário. Por exemplo, a ANAC aumentará em 130 funcionários, terá 130 funcionários nos aeroportos. Obviamente, fortalecendo, nós estamos fazendo um trabalho nos 10 maiores aeroportos que foram avaliados como os mais sensíveis. E teremos 130 funcionários da ANAC para melhorar a qualidade de atendimento ao passageiro e também verificar o funcionamento dos aeroportos. Nesse final de ano, nós operamos e não tivemos problemas, inclusive praticamos índices internacionais, melhores que os índices internacionais. E no Carnaval, nós pretendemos melhorar ainda mais a qualidade da verificação de outros processos dentro do aeroporto, todos eles, para que a gente continue a dar ao passageiro um atendimento de qualidade, uma pontualidade melhor, uma regularidade melhor e que isso signifique que eles possam participar do seu Carnaval, da sua alegria, de uma melhor forma possível. Qualificar funcionários de empresas ligadas ao setor turístico de olho nos eventos esportivos que o Brasil vai receber. A capacitação será na própria empresa e de graça. Uma campanha quer chamar a atenção dos empresários para essa oportunidade. O programa Pronatec Copa na Empresa foi lançado em 2010 e ajuda as empresas a qualificarem os funcionários para os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar nos próximos anos. Todos os cursos são ligados ao setor turístico. E para orientar as empresas, desde janeiro, uma campanha divulga o programa em diversas mídias. As peças publicitárias vão ser veiculadas até março. Você já pensou em qualificar a sua equipe na sua própria empresa e na hora que achar melhor? O governo federal pensou e criou o Pronatec Copa na Empresa. São 54 cursos em 120 cidades. Dos cursos desde a linha de hospitalidade, turismo e lazer, e idiomas, libras e outros cursos que a gente entende que contribuem para a melhoria da prestação de serviços. Para fazer bonito, os jogadores de futebol precisam mandar bem dentro do campo. Mas também há milhares de pessoas que querem brilhar fora dos gramados. Até o Mundial de 2014, o programa Pronatec Copa na Empresa vai qualificar gratuitamente cerca de 240 mil profissionais da cadeia produtiva do setor turístico. É o caso desse grupo de alunos de uma rede hoteleira que vai ter mais de 200 horas de aulas de inglês aplicado ao turismo. O hotel possui duas turmas de estudantes e já pensa em oferecer outros cursos. Este jovem é um dos alunos. Esse curso é um aprendizado para nós para a vida toda. Então é importantíssimo esse projeto do governo porque nós mensageiros recebemos hóspedes na entrada do hotel. Então, quando podemos recepcioná-los com a língua deles, com certeza eles saem mais felizes daqui. A gerente de recursos humanos do hotel acredita que com este programa os profissionais acumulam conhecimento e a empresa também sai ganhando. Primeiro é a questão da qualidade de atendimento ao turista estrangeiro. É importante que eles aprendam, aliás, no ramo de hotelaria, e a segunda língua é primordial. Ela tem que ter. Então, pensando nisso, que o hotel aderiu ao programa, ao Pronatec na empresa. Todos os cursos do Pronatec Copa na Empresa são oferecidos pelo Ministério do Turismo em parceria com o SENAC e as Secretarias Estaduais de Turismo. Para mais informações, você pode acessar o site que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR. A TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR.